No meu grupo de alunos do Telegram, tem gente do Brasil inteiro lá estudando programação, estudando Java comigo, estudando desde a lógica de programação até a criação de APIs complexos profissionais com Spring, Hibernate, JPA, Angular e tudo mais. O curso é o mais completo do Brasil quando se fala em Java. E como a gente tem pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas que moram realmente distante, afastados de grandes cidades. E o que realmente muitas vezes se torna difícil se mudar e ir atrás do emprego. Geralmente pela cultura que o pessoal tende a acreditar que a maioria das cidades o custo de vida é muito caro e você não vai conseguir. Primeira coisa é você tornar o teu custo de vida barato. Como? O que eu fiz quando eu me formei como programador e na minha cidade não tinha oportunidade e eu tive que se mudar para outra cidade. Primeira coisa foi, eu vim para a cidade, fiz uma entrevista, fui aceito, fui contratado. Aí começou o processo de mudança. O que eu fiz? Procurei morar o mais perto possível da empresa. Você vai a pé e anda as quadras em volta da empresa procurando por apartamento, kitnet, casa para alugar. Morar sozinho você vai ter um custo muito grande. Então no começo eu morei com três amigos, a gente morava, a gente morou durante três anos no mesmo apartamento e também depois a gente foi para uma casa. Então praticamente a gente trabalhava junto também na mesma equipe e a gente morava junto. Então daí ficava barato, ficava o custo de 400 reais para cada um, 500 reais no máximo para cada um. Custo tranquilo. E a gente ia trabalhar a pé, a gente conseguiu alugar o apartamento a duas quadras da empresa. Então você não precisa pegar táxi, você não precisa pegar ônibus, você não precisa pegar trem, você não precisa... nada, cara. Eu tinha que bater o ponto oito horas, acordava sete e meia, 30 minutos tomava o banho, tomava um café e em cinco minutos chegava andando na empresa. Só por aí já é 50% da sua vida ajeitada, tá? Porque você não precisa tirar o teu carro da garagem ou então, igual eu, fiquei muito tempo sem carro, fiquei uns dois anos acho sem carro, né? A pé. Então você poderia fazer tudo a pé. Para voltar do trabalho você não pegava trânsito nenhum, você chegava em cinco minutinhos e você já estava na sua casa, tá? Não tinha dor de cabeça, não tinha estresse, não tinha cansaço, não tinha briga de trânsito, não tinha ônibus apertado, não tinha trem, nem nada. E economizava uma bela grana ainda no final do mês. Então você tem que tornar a sua vida fácil, né? Por quê? Por exemplo, tem muita gente do Brasil inteiro, tem gente estudando programação, só que as oportunidades para desenvolvimento do software mesmo estão nas cidades maiores, né? Então você geralmente tem que se mudar para polos tecnológicos, né? Por exemplo, parte do oeste do Paraná, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu. Aqui no norte do Paraná, onde eu estou aqui, tipo em Maringá, né? Se vocês conhecem essa catedral aqui, todo mundo conhece essa famosa catedral aqui de Maringá, que é onde eu moro. Então só em Maringá aqui tem 500 empresas de tecnologia, né? Londrina, Maringá, outro polo tecnológico, região de Curitiba também. Então são onde estão aí grandes polos tecnológicos. Aí depois você vê São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, grande parte do Nordeste também. Mas toda empresa de tecnologia, toda cidade tem uma empresa de tecnologia e vai ter oportunidade. Mas as oportunidades melhores estão mesmo assim em cidades grandes. E geralmente a gente tem que se mudar. Se você for parar pra ver, você já percebeu a quantidade de médicos, administradores, profissionais de saúde que vêm de longe? Eu particularmente, a maioria do... Sabe quando você vai numa consulta médica e você conversa com o médico, interage com ele e você já pede de onde que ele veio? Olha, 90% dos médicos que eu tive um bate-papo, eles vieram de fora. E a coisa mais normal, a gente que é programador também ir pra outra cidade procurar emprego, né? Fazer a nossa vida, iniciar a nossa vida. Então assim, não se preocupem de ter um medo que o custo de vida é caro. Você tem que se... você tem que tornar o teu custo barato. Primeira coisa, morar perto pra você poder ir trabalhar a pé. Outra dica, procura uma imobiliária perto da empresa que você vai trabalhar, então vai ter a imobiliária. No cadastro da imobiliária, você pode ir lá presencialmente, pessoalmente no caso, e falar com o pessoal da imobiliária que eles têm o cadastro naquela região da empresa, eles têm cadastrado os lugares que têm pra alugar. Então daí você não precisa já ficar rodando várias quadras lá procurando a imobiliária, você já vai sentar lá, eles vão te mostrar tudo certinho, tá? Então essa já é uma das dicas também pra você poder mudar e procurar, facilitar a sua vida cada vez mais pra você poder iniciar a tua carreira em algum lugar que você queira, tá? Primeira, morar perto, tentar morar perto, procurar a imobiliária pra você alugar. Tentar comer perto também, geralmente tem bastante prato feito, então às vezes marmita, pega marmita, você come a marmita, às vezes pega marmita grande, eu como ela de meio-dia e à noite, tá? Então você tem que procurar fazer a tua vida fácil. Se tá solteiro, é um pouco mais fácil. Agora se ele tá casado e tem filho, é lógico, vai ser um pouquinho mais difícil, mas o casal ele vai estar junto, um casal ajuda o outro, e no final todo mundo, a gente não vai ficar morando com um amigo sem vida inteira, né? No final a gente também vai ter a nossa companheira. Então, quando é casado e tem filho, você já tem a tua companheira, você já tem mais foco ainda e mais força de vontade de crescer. Então, não se preocupa se você vai pra uma cidade grande pra iniciar a tua carreira de programação, se preocupar com o custo de vida, você que vai fazer teu custo de vida. Não gastar com bobeira, não gastar com festa, não gastar com coisas fúteis, desnecessárias, e tentar morar o mais perto possível pra você ir trabalhar de bicicleta, pra você poder ir trabalhar a pé, pra você poder começar a guardar um dinheiro, poder levantar a tua vida financeira. Não gastar com o custo de vida financeira.